Galera, mais um vídeo do meu canal Eu já tô começando Outra parte Essa é a parte 3 Do vídeo de Free Fire É a parte 3, gente Opa 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 Opa, vem cá, Neném Vem cá, Neném Vem cá, Neném Vem cá É aqui Gente, e agora? Cadê esse cara? E agora? Vou pegar esse carro aqui pra carrar, gente. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Opa! Ciascosa! Amém. Gente, eu não vim aqui, né? Então, até o próximo vídeo.